Tang Hulu Tang Hulu é um lanche tradicional chinês. Ele também pode ser feito com outras frutas e não só com o tradicional espinheiro. O sabor agridoce pode abrir o seu apetite. Tang Hulu Morango Uva Acerola Carambola Amendoim 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 Primeiro vamos definir a temperatura Em seguida, defina o tempo de cozimento Escolha um prato bonito Moedas insuficientes Tudo pronto! O Biff parece estar delicioso Vamos começar a fazer o café da manhã Bolo inglês Vamos fazer bolinhos de frutas Vamos fazer bolinhos de frutas Hora de fritar os bolinhos Tchau! 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 Tchau, tchau.